É lógico que esse é o nosso objetivo, fazer com que o clube dispute grandes títulos, grandes competições e que seja protagonista tanto no Brasil como na América do Sul, através da Libertadores. Esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Logicamente, a curto prazo a gente tem um objetivo principal e o único que a gente tem que pensar, que é de voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o nosso planejamento é realmente reduzir custos em todas as esferas no clube, fazer com um novo padrão, transmitir esse novo padrão de gestão a todos os funcionários, atletas e colaboradores do clube. E a partir daí, com a gestão eficiente e sustentável, a gente pensa, logicamente, a médio e longo prazo disputar todos os títulos da grandeza que o clube merece.